E hoje, no nosso Madel Lado a Lado, estamos iniciando a nossa segunda temporada de 2018. Com muita alegria, estamos recebendo a nossa profissional, Daniela Antunes. Ela que irá falar para nós sobre as suas inspirações para o ano de 2018 e novas tendências. Aproveitem! Bom, queria primeiro agradecer, estou muito feliz de estar lá na Bela mais uma vez. Bom, no meu escritório nós trabalhamos com arquitetura e decoração, né? E eu acho que aí entra muito a Madel também. Eu trabalho muito com madeira e a gente percebe que agora, esse ano, a gente vem muito nessa linha das madeiras claras. Tanto na construção civil, né? Quando a gente fala de esquadrinha, de portas e janelas. Quando a gente tem o cedro, que é uma madeira mais clara, bem suave. Como também na decoração, que a gente tem o carvalho branco, que aliás é uma tendência e é um lançamento da Madel também. Na área de ambientação. E eu recomendo, fica sensacional. Vai muito na linha da ambientação escandinava, né? Trabalhando com cores suaves também, indo muito para o rosa, para o verde oliva. Então, eu recomendo, fica muito bacana. Que ótimo! Dani, conta um pouquinho para nós a sua inspiração para esse ano de 2018, do seu escritório. Então, eu tenho uma tendência de trabalhar com linhas muito puras, com linhas muito limpas. Eu gosto muito da madeira porque eu tenho a tendência de trabalhar com materiais naturais. Sempre quando é madeira, é a madeira natural e não uma imitação da madeira. Ou quando é pedra, também é pedra natural. Eu acho que eu venho, esse ano, a gente vem forçando muito mais essa linha. De trabalhar com linhas mais suaves. É uma tendência também trabalhar com elementos mais delgados. Estrutura metálica e tampos em madeira mais brutos para a mesa, para alguns balcões nessa linha também. Mas, eu vou respeitar um pouco mais a minha linha de projeto, que também é mais limpa, é mais delicada. Mas, que vai muito no sentido da tendência de 2018, que são linhas mais delgadas e tudo um pouco mais claro também. A escolha da Amadel para você em 2018, por qual motivo? Bom, eu trabalho já com a Amadel há algum tempo. Quando a gente escolhe materiais naturais, tanto na decoração como na construção civil, quando a gente fala de escolherias, botas de janelas, eu, como indicadora, eu tenho que ficar muito tranquila com a qualidade do material que eu estou colocando na obra e que eu estou recomendando para o meu cliente. Então, a escolha da Amadel vai muito nesse sentido. Eu fico muito tranquila com a qualidade da empresa, do que vocês entregam para a gente. E tem outra coisa também, claro, não tem como não falar. Preço e prazo de entrega. E, principalmente, cumprir prazos, né? Isso é fundamental. Então, é por isso que eu escolho a Amadel. Hoje, Dani, a Amadel realmente quer garantir que você tenha o seu projeto da melhor forma possível, porque você está realizando o teu sonho como profissional e o sonho do seu cliente, do seu lado. Com toda certeza. Eu te agradeço por essa oportunidade. Obrigada. 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 Obrigada.